Invite-me D'Or! Claro! Ei! 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 Prince Rubens São as coisas Primeiro, essa história do sim das caixas está cansada Se for ao Inquipédien, vem as caixinhas Com dois minutos Sabeu que a verdade foi difícil Que eu consigo ao braço em das caixas E já é a hora do converso É a hora do Inquipédio E quando eu lhe m reitero assim o já Sim Já não espanto alvará Votas no caixa Agora E a cenar de Tulheiras também Estaca a meio cantilheiros do Mike a Mike Também é clássico Pode-me ser Esse cantilete era topo Se tivéssemos a 93 Quer-as falar da vez? Boa área também Música, Música, Música Música, 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 Música Música, Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um, dois O que é isso? O que é isso? Com os ossos da fase? Com as suas coisas? Oh, 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 oh! Algo mais impareencial O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tomei o meu pai de mão, eu tomei o meu pai de mão Bote a mão Senão, senão, senão A gente não tem rosa em cima do horário Cada um no seu lugar Peguei o papo, a tua desce, que vês pedras maquiar Dês panteras com rodas, a deitar e vou matar Mas eu sou uma terra negra e me matar Não sou amado, tá? É, 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 é Nós estamos no patamar E te vi, eu vou cura, seu pênis me piscar Capitão foi proce Eu vou ser heróis do mar Virata do estado novo, esse nome volta pro lado Oh, 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 oh Come in!